para conversar comigo sobre esse tema, para quem não escutou e está entrando agora. A gente está estreando hoje as lives semanais, toda segunda-feira estaremos aqui no canal de Universa, às 20 horas, para debater temas que nos mobilizem. Hoje a gente vai falar de amizades tóxicas. Já estou vendo que a Fê entrou, deixa eu colocar. Deixa eu ver se a Maria já entrou. A gente vai tremer o celular um pouquinho. A Maria já está aqui também, estou convidando a Maria. Oi, Fê! Oi! Que prazer, que prazer a gente estar aqui junto para falar desse tema. Tudo bem? Tudo com você? Tudo bem. Está bonita? Eu também. Obrigada, você também. Eu amei o cabelo novo. Eu gostei também, adorei mudar. Mas você estava há um tempão loira, né? Loira, loira. Um tempo há quatro anos daquele cabelo. A Maria sempre cadê. Maria, meu amor. Cadê? A gente está aqui, eu já te convidei. Deixa eu convidar de novo, então. Maria, mandei outro convite. Ver se você consegue entrar. Enquanto isso, a gente vai falando que a gente está estreando. Eu falei antes da Fê chegar. A gente está estreando toda segunda-feira. Lives. A gente vai circular as colunistas de Universo por aqui. Com essas convidadas maravilhosas como o Fenobre, que está aqui na nossa estreia. Toda segunda, 20 horas. Hoje o tema é Amizades Tóxicas. Como identificar e pôr limites. A Maria vai entrar com a gente. Agora, Maria, estou te aceitando. E quinta-feira tem um programa novo da Maria também, Universo. UOL. Que é o Maria vai com os outros. Estreia quinta-feira. Olha ela aí, a nossa estrela. Amor, que cabelo lindo. Gostou? Gente, é uma live sobre cabelo? Maria, eu quase respondi também, porque eu também sou amor. Mas eu não fiz nada no cabelo de novo. Então, eu falei, deve ser com a Fê. As três amigas aqui, jogando ping-pong. E está um perigo, porque realmente, assim, duas das minhas maiores amigas juntas, tem um risco enorme de eu esquecer que eu estou numa live e falar alguma coisa. Tem, mas eu sou aquela amiga que vai lembrar disso e vai te cortar no meio. Maria, a gente não vai falar. Você faz isso comigo também. Pode deixar. Amiga de amiga é amiga minha. Cara, a live é um perigo. As maneiras, as grandes enrascadas que eu já cheguei falando coisas foi em live. Porque você esquece. Você esquece que sai matéria sobre. Ah, mas olha, eu vou dizer um negócio. Eu tenho meu momento de fama maior, supremo. Eu acho que eu já fiz bastante coisa na vida legal, que eu me orgulho muito. Mas eu fiz uma live com a Narcisa, que talvez esteja no topo. Mas foi o máximo, né? Foi o máximo. Ai, gente. Só eu que não estou de fome. Olha, tudo bem. Amor, o seu som está ótimo. É bom. A gente está na melhor live, que é uma live entre três grandes amigas para falar de amizades tóxicas. Eu acho útil. Acho que a gente pode começar falando das amizades, da importância das amizades que não são tóxicas. A importância dessas relações. A Maria vai escrever sobre isso na coluna de amanhã, inclusive, que eu estou sabendo que me deu um spoiler. Porque as amizades não são sempre tratadas, né, Fê? Com o mesmo valor de um relacionamento amoroso. Inclusive, as amizades rompidas não passam pelo mesmo luto, né? A gente quer dizer, a gente até passa, mas a gente não fala sobre isso, ou pouco fala sobre isso. As amizades são um esteio, né? Fê, você primeiro. Quando a gente fala sobre o luto de uma amizade, a pessoa que ouve não coloca o devido peso disso, né? E às vezes é até mais difícil, porque é muito difícil perceber que você precisa romper uma amizade. A gente não é letrado sobre isso, né? De alguma maneira, a gente hoje em dia já tem artifícios, uma elaboração, mecanismos para identificar uma relação tóxica amorosa. Ou até mesmo uma mãe narcisista, né? Agora está se falando muito sobre isso. Mas entre a amizade, a gente não tem, não se fala muito, né? Fica num lugar de... Ai, começa a te incomodar, você se distancia. Mas as relações são casamentos. Eu e a Maria, por exemplo, a gente é amiga... Vai fazer 20 anos. 20 anos. Então, nós duas, a gente já passou por várias relações dentro dessa relação de amizade, né? A gente já... A gente se tornou novas mulheres várias vezes e juntas se reconhecendo. Assim como um casamento é, né? E quando há problema, e aí a gente está falando de relacionamento tóxico, né? Porque a dificuldade de uma amizade tóxica é que você... É muito difícil perceber se houve um problema de relação ou se há um abuso, né? Porque a gente não tem essa cartilha das relações amorosas para identificar. E é tudo muito sutil. E você não vê o tempo inteiro aquele amigo. A não ser quando você mora com ele. Mas quando você não mora, você não vê o tempo inteiro. E aí, quando você encontra, você está com saudade. Você ama. E sai com esse incômodo. Que você não sabe bem o que é. E eu dei uma entrevista para a Tati Bernardi falando que eu tenho um certo talento para esses relacionamentos tóxicos. Para atrair essas amizades. Eu sou uma pessoa muito, muito leal à amizade. Maria sabe disso. Eu sou muito leal. Eu sou muito dedicada. Eu não deixo falarem mal dos meus amigos, sabe? Não, você não pode falar. Você poderia falar da Maria. Porque você é tão amiga quanto. Mas se é uma pessoa que não tem o mesmo nível, não pode falar, sabe? Eu tenho essa regra desde muito cedo na vida. Então, eu demoro. E eu tenho uma coisa que eu demoro a elaborar muito as coisas que me acontecem. Quando é uma coisa boa, dá aquela euforia do momento que a gente sabe identificar. Mas quando é ruim, eu tenho uma certa demora para identificar. Para elaborar mesmo aquele sentimento que é. Então, numa relação tóxica, eu acredito muito no outro, sabe? E eu vivi algumas ao longo da minha vida. E toda... Quer dizer isso? Como avisar, né? Porque o relacionamento amoroso já é difícil. Mas as amizades também, né? Sei lá. Se a Maria acha que eu estou numa amizade que é roubada. Maria, como você me avisa? Você me avisa assim mesmo, né? Cris, foge. Eu te aviso. Eu te aviso. Mas a Fernanda talvez avise mais do que seja melhor do que eu nisso. Eu vou exceder você amiga da... Eu sugiro... Estou querendo te indicar a Fernanda como amiga. A gente já fez essa ponte. Você nem está sabendo. A gente está vendo essa ponte. Mas também tem o seguinte. Não dá para vocês duas. Eu, sendo a pessoa que juntou vocês, eu vivi esse problema com a Fernanda Yange. Eu juntei a Fernanda Nova com a Fernanda Yange. Chegou um momento que as duas estavam mais amigas do que elas eram, entendeu? Aí eu entro em crise. Tem que ter uma hierarquia, tem que organizar o negócio. Mas eu indico muito, assim, a Fernanda, ela, nos nossos 20 anos de amizade, ela é a pessoa que chega e vem conversar e fala assim, olha, eu acho que você está agindo assim que não está legal, está me incomodando. Ela é muito mais ligada do que eu, assim, nessa... Ah, o Zé está entrando na live. Zé Roberto Jardim. Meu amor. Meu compadre. Zé Roberto Jardim, gente, é o marido... Não é marido que fala? Como é que fala? Não sei mais falar. É marido. Eu ouvi ela falar que pode falar marido. Eu sou contraditória, né? Toda feminista, mas fala marido. Gente, eu estou com as duas... Eu estou com as minhas duas feministas mais maravilhosas. A Vanessa entrou também, um monte de amigos. Eu fico dispersa aqui, vendo as pessoas entrando. Mas eu estava falando de avisar, como é importante. A Fernanda avisa, e mais do que avisar, você também avisa, tipo, o DR. Quando está te incomodando alguma coisa na amizade, você tenta resolver. Eu sou péssima para fazer isso, por exemplo. Eu também sou ruim. Eu não faço isso sempre, não. Com a Maria eu faço, porque é uma amizade que é muito cara para mim. Mas, mesmo assim, a Maria tem uma personalidade que eu tomo cuidado no dia que eu vou falar, sabe? É isso, você ouviu. Tem uma coisa que eu acho, não sei se eu estou certa ou não, mas para a minha vida é muito importante. Eu acho que as amizades têm que ter cerimônia. Eu quero que tenham cerimônia comigo. E eu tenho cerimônia com as pessoas. O meu casamento tem cerimônia. A minha relação com a minha mãe tem cerimônia. É claro que há muita intimidade, muito amor. Mas tem um espaço que eu não posso invadir. Tem um espaço que eu não quero que me invadam. E se querem falar coisas comigo, pensem antes de falar. E tomem, usem as palavras certas, sabe? A gente não é um saco sem fundo de amores incondicionais. Amamos muito, mas a gente tem as nossas indiosicrasias. E a gente precisa ser respeitado nelas, sabe? Então, eu tenho muita cerimônia com as pessoas que eu amo. Eu respeito muito o espaço dela. E a cerimônia é como cuidado mesmo, né? Como cuidado, claro. Não é um lugar de toques, de que eu não posso falar coisas. Não é isso. Eu falo tudo. Eu sou uma pessoa que fala muito o que eu sinto de uma forma muito fácil, assim, pra mim. Mas eu tomo cuidado com o momento do outro. Como o outro tá. Como ele vai receber. Por exemplo, eu não vou vir pra você e falar que eu tô com uma questão na nossa relação. Se hoje é um dia muito importante pra você. Entendeu? Tem que começar uma cerimônia. Tem que olhar o outro. Isso é empatia, sabe? Sim. Tem uma pergunta, ó. Vou jogar pra Maria. Maria. É her invisible difference. Aqui o perfil pergunta. Como lidar com uma amiga que sempre que arranja outra, se esquece de você? É um pouco o que você tava falando do ciúme, né? E comete o mesmo erro. Eu apostaria que o amor todo. Não, eu falo brincando. É, eu falo brincando. É um pouco o meu humor, assim. Eu gosto muito de juntar as minhas amigas e fico muito feliz quando eu junto. Até porque eu fico vaidosa da minha capacidade, da minha curadoria de pessoas. Eu acho que eu sou muito boa curadora de pessoas. Você faz isso muito bem. Eu sou testemunha. Profissional e pessoalmente. Eu tenho muito... Olha, como é que era a pergunta mesmo? Eu fiquei tão ligada no nome da pessoa que era muito tão difícil. É a invisible difference. É como lidar quando a pessoa esquece e te escanteia, né? Quando você apresenta e aí quando você vê que você tá de escanteio. Eu acho que tem um tempo, assim, que a gente tem que entender. Acho que também tem uma coisa da liberdade de, sei lá, se eu junto vocês duas, vocês não se conhecem, existe um encantamento do começo que é natural que haja e que eu sou madura o suficiente, dependendo do momento, pra falar assim, cara, elas estão vivendo esse momentinho, daqui a pouco elas voltam pra mim, elas estão se conhecendo, início de relação. É uma coisa que é muito encantadora, tanto em amizade. A gente fala disso pouco também em amizade. A gente fala muito de relacionamento amoroso, mas fala pouco de amizade. Então, duas pessoas se conhecendo é muito mágico. Então, você tem que pegar e saber. Agora, se a pessoa me deixa de lado realmente, tipo assim, caramba, gente, tô precisando de vocês e vocês não chegam junto na hora que eu tô precisando, aí é outra coisa. Então, o que significa deixar de lado? Uma coisa é deixar de lado porque, ah, estão jantando e, cara, elas estão se descobrindo. Vou deixá-las... Que lindo, elas estão se descobrindo, vou segurar a minha onda. Outra coisa é realmente deixar de lado no momento que você tá precisando, assim. E aí, eu acho que você tem que rever a relação. Mas eu queria jogar... Eu sei que a chefe é você, Cris. E acho que você nasceu pra isso, realmente. Tô achando muito gostoso ser chefe de vocês, gente. Tô achando... Nossa, muito maravilhoso. Maravilhoso. Rainha. Mas, mas... Eu acho que a gente tem falado muito, né, desse tema, relações tóxicas. Ó, bullying entre amigos, super comum aqui. A Pathy tá escrevendo. É, super comum. E também é uma coisa tênue, né? Porque eu tenho muito esse humor do bullying. Até comigo mesma. E, às vezes, eu tenho que ficar ligada porque, às vezes, é... Tá incomodando a pessoa. Acho que também tem uma... Eu tive uma grande amizade rompida, assim. Que foi um pouco, eu acho, pelas minhas brincadeiras e tal. Mas depois eu sofri muito. Mas depois o tempo passou e eu falei, caramba, essa pessoa não era tão minha amiga assim. Porque eu acho que a gente tem que poder avisar, sabe? Tipo, ah, Cris, isso você tá fazendo me incomoda. Fê, isso tá fazendo me incomoda. Porque, também, por outra parte, eu já tive amigas que fizeram coisas comigo que me incomodaram profundamente. E que eu consegui olhar de fora e falei assim, cara, essa pessoa errou aqui. Mas eu não vou cancelar ela da minha vida. As pessoas não são descartáveis, né? Mas o que eu ia falar, gente... Eu não sei conduzir. Eu ia falar de coisa tóxica. Porque eu tô um pouco só incomodada com o termo. Porque eu acho que a gente sempre pode ser um pouco tóxico também, sabe? Em todas as relações, até na maternidade, até... Então, pra não parecer que a gente tá livre disso, sabe? Tem toda a razão. Eu vou... Sabe que eu lembrei quando você falou tão assim que eu tava comandando que eu nem me apresentei. E eu não tô no meu perfil. Então, gente, eu sou a Cris... Cristina Fibbi. Cristina Fibbi é jornalista, apresentadora... Maravilhosa. Comandante de lives e de programas. E podcaster. Escreveu o livro João de Deus, O Abuso da Fé. É filha da Lina Vitfibbi. E eu falo mesmo. É mãe do Francisco. Em algum momento da vida, ela fazia aquele negócio... Você acorda... Remo. Era Remo? Remo. Não fala assim, né? Uma pessoa que acorda seis da manhã pra remar na Lagoa. Se isso não tem que estar na... Entendeu? No perfil, não sei o que mais tem que estar. Bom, gente, eu não preciso falar mais nada. Porque as minhas amigas me vendem melhor do que qualquer pessoa. E eu também falei no começo. É bom falar de novo, porque entrou muita gente. Que bom. Que toda segunda a gente vai fazer essas lives de universa. Com as coronistas e convidadas maravilhosas. E quinta-feira estreia o programa novo da Maria. O videocast. Maria vai com os outros. Não é videocast. Não é videocast. Falei errado. A apresentadora errou. O programa em vídeo de entrevistas. Maria vai com os outros. Estreia quinta-feira, 17 horas. Em Universal. Exatamente. E aí... Tô louca pra assistir. Tá maravilhoso. Eu só vi um pouquinho. Mas achei incrível. Acho que vai ser incrível. Voltando aqui ao tema. Então, eu vou fazer aqui um... Jogar pra gente. Pra gente mandar aquele recorte. Que depois a nossa editora vai falar. A gente recorta o que... Vamos achar cinco sinais. Cinco pecados, assim. Cinco sinais de que a amizade ficou tóxica. Como a gente sabe? A Fê falou isso no podcast. No videocast da Tati Bernardi. Desculpa alguma coisa. É mais difícil você perceber do que você romper. É mais difícil você se dar conta, né, Fê? De que você tá numa amizade tóxica. De que aquela relação não tá mais te fazendo bem. E como perceber? Eu acho que você fala ali uma coisa importante. Que eu achei tão bonita. Que é o sinal de que você tá saindo o pior. Tipo, de um encontro ou de uma ligação. Você sai enfraquecida. Nossa, isso é ótimo. Acho que é um bom começo. Isso é ótimo, né? Você sai mais fraca do que você entrou. Que é o contrário da amizade quando ela tá funcionando. Como entre nós. Que a gente se fala e a gente sai. Ou se encontra e a gente sai recarregada. A gente sai revitalizada, né? Fê, essa é a dica 1. Ah, eu vou dar a dica. Mas só pra fazer um parênteses do que a Maria falou aqui. Não gosto do termo. Porque todo mundo pode ser tóxico. E você tem total razão. Todo mundo pode ser tóxico. A gente é. A gente é com nós mesmos, né? Em muitos momentos. Mas esses termos, eles são muito importantes. Pra gente conseguir botar nomes em coisas que a gente sente. E não sabe o que elas são, sabe? E quando a gente fala sobre amizade tóxica e relação tóxica. A gente tá falando de abuso. E abuso, ele é devastador, assim. Eu falei, né? Sobre essas relações tóxicas no videocast. Também já postei algumas vezes sobre isso. Porque elas foram traumas pra mim. E traumas de uma vulnerabilidade extrema que eu me doei pra alguém. E esse alguém, assim, como um homem que bate em você. Que você se relaciona. Ou um amor afetivo que você tem. Que rompe com a sua lealdade. Essas relações, elas fizeram isso. E elas são muito traumáticas, né? E aí, um desses sinais, eu acho que é esse desconforto que você sente. E sabe comentários, por exemplo? Sempre comenta da sua parte física, de alguma maneira. De como você tá vestida. Como você chega numa festa, se achando linda. E a pessoa faz algum bullying. Mas é sempre no mesmo tema. É sempre naquele lugar que te machuca. Comigo, acontecia muito, assim, de passar informação. Que eu nem sei se era real ou não. Mas dizendo que é... Ah, fulano fala isso de você. E sempre era alguma coisa que... Como eu me coloquei muito vulnerável pra aquela pessoa. Ela sabia que ia me machucar. Isso é horrível. Que era uma das coisas que mais me doía, sabe? Um outro amigo tóxico que eu tenho, ele descredibiliza a minha busca feminista. E sempre faz um comentário como se essa busca fosse... Por causa de uma outra coisa que não é eu mesma, sabe? E aí, na hora... E aí, esse é o meu erro, né? Não existe erro. Existe o que você pode fazer ou não. Mas o meu é sempre... Eu fico... A resposta vem, mas não sai, sabe? E aí, eu tava lendo sobre isso, dessa resposta vir e não sair. Ela fala sobre uma submissão. A relação tóxica, ela sempre tem uma relação de poder. Esse que é o abusador, essa pessoa que é tóxica, seja ela quem for, ela se acha numa hierarquia diferente de você. E ela te silencia sempre. Ela te silencia por uma forma de uma ironia agressiva ou te respondendo de uma forma mais alta, levantando a voz. Sempre há um aprisionamento com você, que você não consegue falar, sabe? E é verdade, eu já senti isso várias vezes. A resposta vem e não sai. É violento, né? De alguma forma, é violento mesmo. Não precisa ter a violência física. Te oprime, né? Alguém comentou aqui que a cobrança é sinal de um relacionamento tóxico. E eu acho um pouco também, assim. Eu acho que a gente tem uma vida muito maluca, né? Assim, de trabalho, né? A vida hoje em dia virou, né? A coisa do celular, o WhatsApp. Enfim, família, todo mundo tem as suas... Então, eu acho que aquela amiga que fica, tipo... Poxa, você não me ligou, você não sei o quê. Eu não sei, eu tenho... Hoje em dia, é uma coisa que me incomoda. Tem horror! Eu também, gente. Horror. Tem nada que me sufoque mais do que isso. Eu demorei muito a admitir isso pra mim mesma, Maria. Assim, demorei muito a perceber que era isso que tava me incomodando na pessoa X ou na pessoa Y, assim. Essa coisa... Você vai ficando sem tempo ou você tá numa fase, sei lá, fase de escrita. Tô escrevendo lá, tem que me fechar. Essa cobrança no lugar do... Pô, a pessoa tá vendo que você não tá podendo. Que você tá fechada. Que você não tá podendo ir... Sei lá, eu já perdi carnaval porque eu tava escrevendo. Adianta ficar me chamando pro carnaval se eu estou dizendo que não vai dar pra eu ir pro carnaval e ficar jogando na minha cara que eu estou perdendo o carnaval. Não vai ser bom pra ninguém. Eu demorei a relacionar isso com essas palavras, sabe? Com toxicidade, assim. A gente demora a admitir mesmo que a gente tá numa relação que... Porque isso é outra coisa. É pra relacionar com os relacionamentos afetivos, amorosos. Nenhuma relação começa tóxica, né? Nenhuma relação vem com um sinal de alerta na testa, com uma bandeira vermelha na cara. Ela vem, primeiro, o afeto. Primeiro você se apega. Primeiro você já tá se relacionando com aquela pessoa, já gosta daquela pessoa. Então é difícil perceber os sinais como tóxicos e romper, né? Se é que romper é a solução. Acho que é de caso a caso, né? Não sei o que vocês acham, mas o rompimento é caso a caso? Ou tem como consertar? Ah, eu acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas, sabe? Eu acredito em mudança. Mas tem casos e casos, né? Tem casos que... Enfim... Que a violência foi tão grande que tem que romper. Conseguir e até dizer pro outro, né? Por que você tá indo embora. Teve casos que eu fui embora, me afastei e me fiz de louca, sabe? É como se eu estivesse perdida. E me fiz de louca. A pessoa, com certeza, hoje sabe que eu fugi dela, né? Mas eu não tive coragem. É, eu não tive coragem da DR. Porque a DR iria me machucar, sabe? Não era uma pessoa aberta pra DR, entendeu? E as vezes dá pra você colocar a pessoa, assim... Você percebe que tem uma dinâmica ali com uma pessoa que você gosta muito e que é muito interessante. Mas que numa frequência X, aquilo te faz mal. Mas você não quer abrir mão daquela pessoa. Então você também vai adaptando. Eu acho que isso é uma inteligência. É você pegar e falar assim, cara, eu amo a sua pessoa e eu não quero abrir mão dela. Eu não quero... Então você vai dando uma reposicionada. E você tava falando isso do carnaval, que eu acho que a cobrança não pode ser só porque você tá escrevendo ou trabalhando. Às vezes você tá vivendo uma lua de mel com outra amiga. Às vezes você tá namorando. Às vezes você tá num momento que você tá... Você não precisa estar, entendeu? No perrengue, trabalhando pra eventualmente não estar num momento grude com uma amiga. Porque a gente tem... Vai variando, né? Aliás, é legal dar minha hipnizade, né? Porque no amor a gente não consegue muito. No amor, normalmente você tem um par. É... E você vai... Né? É de... Você tem... É uma pessoa que você divide a vida, né? E a amizade é uma das coisas mais legais. E você... Cara, eu divido a vida, assim, profundamente com mais ou menos cinco grandes amigas. Cinco é um número bom. Ó, Maíra Cota que vai entrar. Cinco é bastante até. Se você for pensar na manutenção do dia a dia, cinco dá bastante trabalho. É muita dedicação, né? Mas então, mas essas cinco estão... Assim, vai variando. Não necessariamente, assim... Fernanda tá na minha palma da mão há 20 anos. Às vezes a gente fica um mês sem falar. Sim. E tudo bem. E tudo bem. E aí, às vezes eu ligo pra ela e falo assim... Cara, eu tô indo viajar amanhã. Você pode dormir aqui em casa e ficar com o Bento? É meio assim. Então, dá um mês sem falar. É muita intimidade. Eu não preciso pegar e falar assim... Ah, deixa eu pegar e perguntar como ela tá. Pra depois eu pedir um favor. Eu vou direto no favor. Eu acho que isso é bem... Entendeu? Você vai pedir um favor, você vai chegar e falar assim... Perfeito, tudo bom? Tô morrendo de saudade. Vem cá, você pode dormir aqui em casa amanhã? Tô com medo. Já vou direto no favor. Depois eu pergunto como a pessoa tá. Tipo eu, aquele dia que... Falei, eu tô com uma saudade de te ver. Aí, eu chego na casa dela, fui pegar o vestido e prestar dela. Por que você tá evitando que você tá com saudade de mim? Muito interessante. Muito favorito. Tem um espectador perguntando pra gente também. Como lidar com saudades quando você... Enfim, quando seus amigos casaram. Essa lua de mel que a Maria falou. E você perde... Você fica sozinho. Enfim. Às vezes você tá nessa lua de mel com uma amiga e a amiga começa a namorar. E, enfim... Você perde aquele convívio. Você perde aquela companhia do dia a dia. Aí você vai na terapia. Aí você vai na terapia. Entendeu? Terapia. Vai na terapia. Sabe o que eu pensei agora, gente? Gente, desculpa. Só um minuto. Eu vou botar pra carregar o celular. Que comigo tudo sempre... É sempre bem emocionante. Não foge. Não, não. Eu só vou ter que desligar a luz. A luz vai ficar mais feia. Mas o celular vai ficar carregado. Ah, boa. Fê, o que você ia dizer? Pensando agora é que o mundo, né? A gente tá ficando muito individualista. E essa coisa... Ainda mais depois da pandemia, as pessoas estão cada vez mais nas suas ostras e se relacionando menos e ficando mais solitárias, né? E aí a gente tá falando de amizade tóxica. Eu acho que também é um reflexo disso. Pensei nisso agora. É um reflexo de que as pessoas estão com mais dificuldade de se relacionar. E dificuldade de abrir mão desse seu ego, né? Do quanto é narcísico e como você quer que o outro te veja. Impor quem você é pro outro e não abrir mão. Eu acho que é um sintoma dessa individualidade que a gente tá entrando, assim, dessa era, né? E a amizade é algo... Ela é muito simples quando ela acontece. É uma mágica, assim, como a paixão. Mas ela é um trabalho que ela tem que ser cuidada. Tem que ser sempre regada, né? E as pessoas não querem mais ter muito trabalho com os outros, né? Com a simpatia de ver o outro, né? Maria, você já resolveu ver o carregador? Já resolvi o carregador. É a luz é que eu não resolvi tanto. Alguém tava perguntando aqui, é... Tudo bem viver na bolha familiar? É... É engraçado isso, porque... Eu acho que depende do que a pessoa considera bolha familiar. Eu acho que uma das coisas mais legais dos amigos é que... Os meus amigos têm sensação térmica de família. Realmente, de fato. Porque eu acho que a família pode ser incrível, mas a família também pode ser muito tóxica, assim. Me dá um pouco de aflição quando as pessoas associam família a uma coisa meio sagrada, assim, sabe? Tipo, a família. Não, a família também pode ser tóxica pra caramba, gente. Então, se você tem uma família ótima, maravilha. Mas, assim, não acho que uma coisa... Não sou contra essa hierarquia, assim. Ó, vou jogar pra vocês essa pergunta da Daniela Maia, que eu achei ótima. Ela falou que depois da pandemia, ela tem enjoado das pessoas com quem ela faz amizade e se afasta. Ela pergunta pra gente se isso é tóxico. Ela ficou... Acho que muita gente ficou ruim isso na pandemia. Também. Fala pra mim. Ajuda a Dani. Eu era mais aberta antes da pandemia, total. Mas não, Dani, isso não é ser tóxico. Isso é no seu momento, tá mais fechada. Ser tóxico é você fazer coisas que você machuca o outro. Você é... Como é que pode explicar, né? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Eu vou ter isso que vão falando aí. É, porque se você enjoa e se afasta e não tá... Quer dizer, o outro tem que se conformar, né? Como diz a Maria, vai pra terapia. Porque também... Né, Maria? É, às vezes você fica... Às vezes você realmente sofre. Acho que é normal também. Se eu tô muito grudada com uma amiga e essa amiga, de repente, começa a namorar, eu tenho que acolher o meu... Assim, eu posso ficar incomodada, sim. Ficar com ciúmes, até com inveja eu posso ficar. E eu tenho que lidar com isso, assim. Agora, uma coisa é o que você sente, outra coisa é o que você faz com o que você sente. Então, você vai pegar e você vai administrar esse seu lado B na sua terapia. Você não vai jogar isso pra sua amiga, que tá vivendo um momento feliz e que, no momento, tá te deixando, né? Talvez na segunda divisão. Agora, isso não é que ela te ame menos. É que a vida é dinâmica, né? Fala, Fê. Fê chegou com uma cara de que vai falar alguma coisa incrível que eu tô me sentindo mal aqui. Não, não. Não, ser tóxico é ser abusivo, né? Você diminuir o outro pra você se sentir melhor. Você mexer com a insegurança do outro. Você usar a vulnerabilidade do outro pra você se sentir mais poderoso. Você querer uma relação hierárquica numa amizade. E amizade não existe isso, né? Não existe. Em alguns momentos até existe. Em alguns momentos eu preciso mais da Maria e agora em outros ela precisa mais de mim. E essa gangorra vai andando, né? Ela não é estável o tempo inteiro. Mas você não pode usar esses momentos pra se sentir poderoso ou usar pra sua vaidade, né? Não, e às vezes você contou uma coisa, isso também é muito... Assim, às vezes você contou uma coisa sua que é super delicada e a pessoa usa contra você num momento de briga. Uma coisa que você contou é uma super intimidade. Cretino. Isso é canário. Cretino, né? Essa é a palavra. Cretino, né? Imperdoável. Acho isso ou isso é... Eu gosto... A Fê usou a palavra leal, né? Eu acho que isso quebra, é um furo, assim, na lealdade. Acho que isso é uma parada que tá na regra, no contrato da lealdade da amizade, né? Não pode usar a sua fragilidade contra você. Porque você tá se expondo muito. A amizade também tem muita exposição uma pra outra, né? Muita exposição. A gente se abre muito. Eu vou jogar essa pergunta aqui pra Maria, do tom de amor. Se a toxicidade não é amizade, concorda? Não concordo. Não, não concordo. Eu acho que você tem pessoas na sua vida que... Aquilo que eu falei antes, assim, eu acho que eu já tive... Na minha relação com os meus filhos, na minha relação com os meus pais, momentos em que eu falei assim... Eu brigava muito com o meu pai, com a minha mãe menos, mas brigava muito com o meu pai. E teve um momento que eu falei assim, pai, você passou do limite aqui e eu preciso de um tempo. E eu acho que eu fiquei, sei lá, um ano sem falar com ele. E depois quando a gente voltou a se falar, ele nunca mais agiu do jeito que ele agia, porque ele passou uma linha e eu avisei pra ele. Falei só, você tá passando de uma linha. E já aconteceu dos meus filhos falarem pra mim, olha, isso aqui não é legal o que você falou. E eu fico ligada. Isso que a Fernanda falou da cerimônia, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É interessante. Eu não sei tanto se a palavra cerimônia, eu não sei se talvez me incomode um pouco. Mas esse cuidado, assim, não é porque é meu filho, não é porque é minha comadre, não é porque é minha amiga, não é porque é meu namorado que pode tudo. Eu acho que é muito importante. Agora, você também achar que o outro nunca vai errar e que você nunca vai precisar falar assim, olha só, isso aqui que você tá fazendo me mago. Muitas vezes trabalhando, né, assim, a gente, eu tenho um projeto com a Fernanda e tenho um projeto com a Cris. Como eu tive muito projeto com o Domingos, eu gosto de trabalhar com um amigo, eu acho que, eu gosto de trabalhar com um par amoroso, eu acho que, eu gosto de misturar. E assim, eventualmente você vai se desentender com a pessoa. E a melhor coisa que tem é avisar isso, olha só, nós vamos nos desentender, espero que a gente não se desentenda, mas a gente vai, e a gente vai consertar. Mas ser tóxico não é desentendimento, ser tóxico não é errar, ser tóxico é ser abusivo, é diferente, entendeu? Mas você acha que não tem nenhum momento, Fê, assim, na relação, sei lá, você é sua mãe, você é sua irmã, pessoas que... Claro, claro que tem, mas assim, são lampejos, sabe? Porque somos pessoas que estamos atentas ao outro, atentas ao nosso próprio caráter, entende? Porque ser tóxico não é eu errar e falar uma coisa que aborreça. Não é eu, ah, ser hoje um pouquinho escrota, tipo, escrota na palavra, mas eu hoje, ah, sei lá, não sei, ser mais egoísta. Não é isso, ser tóxico é você ser abusivo, é você fazer algo intencionalmente para magoar aquela pessoa, para diminuir aquela pessoa, para se sentir melhor em relação àquela pessoa. É o seu narcisismo mais aparente, mais radical, entendeu? Então, Fê, voltando àquela pergunta que a Maria respondeu, você acha que o relacionamento tóxico tem afeto, saúde? Você acha que é um sinal de não... Porque no relacionamento amoroso a gente fala muito isso, né? Abuso não é amor, tipo, as coisas não combinam. Você está num relacionamento amoroso, abusivo, desculpa, mas você não era amada. O que você acha, transportando para a amizade? Eu acho assim, eu já vivi relacionamento amoroso com homens abusivos, né? Todas nós, mulheres, né? Eu acho que desde os meus 15 anos já vivi, ou vários? Já vivi amizades também desde os 15 anos, várias. E tem amor, tem amor. Aquelas pessoas me amavam também. Mas fala muito mais sobre o outro do que sobre mim, né? É, não é sobre a nossa relação, é sobre o quanto ele precisa diminuir o outro para se sentir melhor, né? E essa pergunta... Eu acho que, assim, eu acho que o que ele perguntou foi, você acha que na relação tóxica não tem amizade? É. Eu acredito nas pessoas. Eu acho que se eu abrir e falar... Olha, não está legal. Você está fazendo isso. Mas nem sempre a gente consegue falar, entendeu? Eu vivi uma amizade tóxica que a pessoa foi chamada à atenção. Mas, na verdade, era um manipulador, assim, de marca maior. Então, aí fala sobre o caráter dele. É o seu ex-amigo, esse que você contou no pódio da Tati? É, meu ex-amigo. Meu ex-amigo. Que foi um rompimento muito triste, assim, muito triste para mim. Que foi uma situação que ele, enfim, também estava sendo uma pessoa abusiva numa relação amorosa. Foi isso? Não, ele tinha sido anos antes e eu acolhi. Porque ele tinha um discurso de que aquilo, ele tinha consciência do que tinha errado. E eu não sou uma reacionária, então, se você tem consciência, eu acredito. E vamos dar as mãos e vamos se mudar. Mas tem um lugar que é o caráter também. E eu não estou dizendo que todos são assim. Mas o que eu vivi foi, entendeu? Que tem a manipulação, tem o prazer da manipulação, tem o não se conhecer. Não sei também. Não sei também. E você ficou muito triste, porque eu acho que a gente realmente é pouco acolhida, né? Quando a gente fica perto, quando rompe com um amigo, né? A Cris falou isso hoje, para mim, é... É, eu converso isso muito com a Maria, porque às vezes a gente... Bom, a gente vai perdendo amizades pelo caminho como a gente vai perdendo amores, né? Eu tenho essa sensação. A vida vai te levando para outros lugares, outra cabeça, outros pensamentos. As pessoas se desencontram, às vezes começam a te fazer mal não intencionalmente ou intencionalmente, quando é pior ainda. A Maria falou uma coisa muito também para mim, que eu nunca tinha me dado conta, que é essa coisa do... Tem muita gente que está com você na melancolia, que quando você está sofrendo, a pessoa está ali segurando a sua mão. Mas quando você não está sofrendo, quando você está bem, fazendo coisas que você gosta, a pessoa não consegue ficar do seu lado. E aí a Maria falou outra coisa aqui, que eu também acho super importante, que é reconhecer esse sentimento também, da inveja, do ciúme. Reconhecer... É, isso que a Maria fala, a Maria falou isso, é... Eu acho que... Eu não sei a justa que você falou isso a primeira vez. Sobre o amigo aquele que é quando você está bem, no sucesso. Eu não entendia quando ela me falava isso. Eu também a primeira vez não entendi. Ela ficava... Tá. Cara, anos depois eu não entendi. Ela tem toda a razão. É verdade. É mais fácil você acolher a pessoa quando está... Porque quando aquela pessoa está iluminada de sucesso, de tudo que você gostaria de ter, né? É muito difícil você olhar para si e não ter inveja, né? Olha aí o Instagram para nos dizer o quanto é difícil ficar vendo a vida do outro e ir desejando. Então, com o amigo também acontece isso. Eu acho que o mais bonito da amizade é você assumir isso, né? Para si mesmo e para o outro também. Não, e quando o outro está muito bem, a gente perde um pouco a importância. Porque também existe a vaidade da bondade, né? Olha como eu estou aqui do lado dessa pessoa que está no perreiro. Olha como eu estou legal, né? Total. Eu tenho uma coisa... Eu tenho uma piada com a Cris, que quando a gente conversa no telefone, às vezes eu estou vivendo esse momento difícil com a minha mãe e tal, não sei o quê. E aí eu falo para ela assim, agora você pode, por favor, me contar os seus problemas para eu dar uma relaxada? E eu nunca te falo para eu ter. Sempre temos problemas. Graças a Deus, a sua vida não é perfeita. No dia que a sua vida estiver ótima, entendeu? Não tiver nada para eu relaxar. Eu falo assim, agora me conta as suas tretas, entendeu? Porque é óbvio, gente. Por isso que assim, eu acho que você tem toda a razão, Fê, que quando tem abuso, a gente identifica a toxicidade. É importante a gente falar disso para dar nome, para poder alertar um monte de gente que às vezes nem percebe que está numa situação abusiva. Mas, gente, quantas vezes a gente não tem uma amiga assim que separou ou que aconteceu um perrengue e que você tem uma mistura de sentimentos assim, sabe? Você fica... Ou às vezes, sei lá, essa amiga está casada há um tempão com um relacionamento que é muito grudado e ela separa e tem um ladinho seu que fica meio feliz. Você fala, caramba, agora ela vai ficar mais comigo. Ou ela vai ser solteira comigo. É nesse sentido que eu acho que é complexo, sabe? É claro que é o que eu estava dizendo antes. O que você faz com isso, né? A gente tem que ficar o tempo inteiro atenta ao que a gente está sentindo. Mas eu acho que os sentimentos são... A Fernanda Young falava isso no Pós-F. Eu amava, né? Os sentimentos são educáveis. Eu acho tão bonito a gente ir educando porque os sentimentos afloram. E eles precisam de educação, de letramento. Vocês duas que são mais intelectuais e feministas, estudiosas. Não, é verdade. Vocês são estudiosas do feminismo. As duas, eu não sou. Mas eu acho bonito isso. Os sentimentos são educáveis. Mas é importante que a gente possa reconhecer. Mas isso me lembra um livro que a gente falou outro dia, Maria, que é o livro da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, que fala justamente... É sobre o amor. Fala sobre o amor sendo essa decisão, essa ação. É um pouco parecido com o que você está falando agora na amizade. É isso. É uma decisão. É um trabalho. Você vai se moldando e cuidando daquilo se você quer resolver. Por exemplo, essa coisa que a gente falou da dificuldade de falar. Eu tenho dificuldade de falar também. Tenho muita dificuldade de falar. E eu tenho uma coisa de achar que eu estou certa e que se a pessoa fez aquilo, não dá para resolver. E, ao mesmo tempo, um medo muito grande de perder as pessoas, que é totalmente contraditório com essa atitude de quem não consegue resolver as coisas. Porque eu tenho um grande medo do abandono. Eu tenho isso com amores e com amigas. Nossa, eu também. Nossa, muito, muito, muito. Que bom, não estou sozinha. E o abandono, assim, da pessoa morrer, sabe? É tipo, chorar no meio da noite. Não, a Cris vai morrer. E eu, sabe? Sentir. É um abandono em várias esferas, assim. Muito belo. E eu também tenho. E aí, a gente vai ter que caminhar aqui para a reta final, porque já estamos a 45 minutos. Queria acolher aqui a pergunta da Thaís, para a gente ir fechando. Que eu acho que tem a ver com esse tema, né? Como definir o que é o ex-amigo? Como definir essa barreira? Como você transforma uma pessoa? A Fê falou do ex-amigo. Eu tenho ex-amigas também. Eu tenho bem claro para mim. Não sei se elas têm. Mas eu tenho. Eu tenho claro para mim quem são minhas ex-amigas. Vocês têm também, né? A Fê falou uma coisa boa na Tati também, que é que tem algumas que não sabem. Que você está ali só, tipo, trabalhando o fade-out. Está administrando. A Michi Provenz entrou na live. Desculpa, a gente tem que terminar. A Michi Provenz entrou na live. Não, eu ia sugerir também o livro da Mayra Cota, que é um ex-amigo. Eu fiz um post hoje sobre o livro. E esse livro é maravilhoso. Eu fiz esse livro, mexeu muito comigo. Muito. Porque tem tudo a ver com isso. Ele é muito bom. Tem tudo a ver com isso. Eu não tenho ex-amigo homem. Só tenho ex-amiga. Desculpa, Fê. Eu tenho ex-amigo homem e ex-amiga mulher. Tem para todo mundo. Ah, tem uma coisa que também é bom de a gente sinalizar. Que você falou, Ah, por que a gente sinaliza a pessoa tóxica, né? Aquela relação tóxica. Essa pessoa que você está incomodada, que sempre você sai desse encontro meio com alguma questão que você não sabe qual, se sentindo meio mal, se sentindo enfraquecida, com a autoestima baixa. E preste atenção, que é uma coisa que eu não fiz, mas agora eu estou atenta, que é o quanto essa pessoa já brigou com muitas pessoas. Nem ex-amigos que eu estou falando. Mas sabe, essas pessoas que brigam muito, tem muitos rompimentos, tem muita confusão, muita gente odiando ela. Isso é um sintoma. É que nem você começar a se relacionar com um par amoroso que fala mal do ex ou da ex, sabe? Meio isso, é um sintoma, sabe? Ou tratar mal a mãe? Sabe essas coisas? Nossa, para tratar mal a mãe total. Tem que ficar atento ao repertório do outro, sabe? O currículo lá. Os afetos, né? Como ela lida com os afetos, né? O entorno, as pessoas. Acho uma ótima dica. E como amigo é uma coisa, né? A minha coluna de amanhã, aqui de universo, eu falo do filme da Gal. Desculpa, gente. Tô com uma tosse horrível. Eu falo do filme da Gal. E é impressionante como os amigos ali, a Tropicália, ela é feita por um movimento que é feito por amigos. Nossa, a Gal chega em São Paulo, chega no Rio, e ela é completamente acolhida pela Dedé e pelo Caetano. É de uma beleza aquilo, assim. Como o grupo de amigos pode ser uma coisa que realmente muda a tua vida, né? Totalmente. É muito potente. A amizade, ela é muito potente. Eu sou muito potente nas relações profissionais. essa mistura também. Eu também, Fê. Sou grata. E eu tenho essa coisa da Maria também, né? Eu tenho muito amigo, amiga, enfim, da mesma profissão ou de profissões correlatas. E eu vou fazendo a Maria. Se junta, né? Se junta. Vai criando coisas juntos. A gente tem isso nas nossas profissões, né? A gente... É uma profissão que possibilita isso, né? Nem todas as profissões possibilitam. A nossa possibilita. Porque a gente não trabalha sozinha. A gente precisa de grupos. E esses grupos, eles vão se repetindo. Porque eles vão dando certo, né? E aí a gente vai... Por isso que diz das panelinhas, da patotinha. A patotinha acontece porque vai dando check, né? Nas relações. E aquela custinha é muito gostosa, né? São cabeças afins. Uma outra coisa boa de dica é isso também. Quando você está... Quando você vai encontrar um amigo seu e você fica muito preocupado de esconder as tuas boas notícias, né? Ótima dica. Isso é uma boa dica também. Porque a gente tem poder... A gente vai encontrar os amigos. A gente fala dos perrengues que eu já detectei, assim, amizades onde eu encontrava a pessoa e eu senti que a pessoa tinha uma relação tão, assim... Eu estou aqui sem conseguir falar a palavra toxa. Mas, assim, que eu ficava só contando a parte chata da minha vida. Porque eu falava, cara, essa pessoa vai me... Entendeu? Vai me urubuzar. Coitada dos urubus. Estou ajudando a defender os urubus. Mas a pessoa vai me urubuzar menos. Então, eu vou só falar os meus perrengues. Eu não vou falar, entendeu? Que está tudo ótimo, que eu estou fazendo coisas incríveis, que eu tenho projetos incríveis. Eu vou ficar só dando a parte... Ou, então, aquela amizade que fica falando mal de todas as outras amizades. Nossa, tem muita gente... Você está falando de você também. Total. Você vai ser a única que vai falar mal. Eu estou falando de você. Nossa, Cris. Posso falar? Vamos ajudar a nossa editora, Zana. Eu acho que você devia falar agora para terminar a live as cinco dicas. Porque a gente falou de uma maneira muito bonita. Você podia falar como jornalista, assim. Gente, dicas, pai. Vou até... Ajudar o corte, né? Vai que esse momento... Mas vocês me complementam para eu não ficar sozinha no recorte. Mas espera aí. Você é as três. Deixa eu melhorar a música. Você é chefe. Deixa eu melhorar a minha música forte. A gente já faz o recorte. Esqueceu de se apresentar e esqueceu o meio de apresentar vocês direito também, né? Que eu fiquei meio tipo... Ah, Fernanda Nobre. Hoje com a gente em Universo, nas lives que serão todas as segundas, às 20. Fernanda Nobre, atriz e pesquisadora feminista que está fazendo um mestrado que eu acho muito interessante que era o Matar um Café sobre opressão feminina. Maria Ribeiro, atriz, diretora, pesquisadora, escritora maravilhosa e colunista de Universo que estreia quinta-feira o programa de entrevistas. Maria Vai com os Outros que está maravilhoso. 17 horas de quinta-feira. Cris, e quais são essas dicas para a gente identificar uma amizade sósica? Eu amo. Eu apresento e a Maria me dirige. Vocês já repararam? Maria, vem aqui para você ser minha diretora, amor. Vem a mão. Eu vou. Amanhã mesmo vou. Hoje você acha o cenário bom, está tudo bem, a luz está boa. Está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Porque eu também preciso disso. Não, mas ela dá esse retorno. Não, ela usava batom vermelho, gente. Aí eu passei a obrigada. Não, passou a obrigada. Ah, é ótimo. Obrigada, não. Você pegou a mãozinha e levou na loja. Obrigada, meu amor. Levou na loja e falou, compra esse. É mais do que falar para usar e levar na loja. É isso que é amiga, gente. Gente, eu vou. Cinco sinais de que você está numa amizade tóxica. Primeiro sinal, você sai mais fraco do que você entrou. Quando você se encontra ou telefona de dica, tenho que dar o crédito de Fernanda Nobre, que falou isso já antes de todas nós. Segundo sinal, faz críticas que te minam. Vai te levando para baixo. Não a crítica construtiva, aquela dica de amiga, aquele conselho. Bom, críticas que te minam. Terceiro sinal, jogou uma fragilidade sua na sua cara. Essa é uma dica muito boa. algo que você disse. Usou um momento de vulnerabilidade. Cara, isso é muito canale cretino, como falamos. Quarto sinal, a pessoa te silencia. Você fica com a garganta engasgada e alguma coisa te trava perto da pessoa que você não consegue nem resolver a toxicidade da relação. Estou certa? Falei direito? Quinto sinal, o último sinal, que para mim é muito sensível. Cobrança. Amizade não precisa vir com cobrança. Gente, anotei direito e fiz a lição de casa, né? Quinto sinal, quando você não consegue falar dos seus êxitos. Quando você não consegue comemorar junto, quando você não consegue comemorar junto, as coisas negais estão te acontecendo. E fica meio só falando os seus perrengues para a pessoa não ficar incomodada. A pessoa não consegue estar do seu lado no sucesso. A pessoa é aquela pessoa que tem um histórico de muito problema com todo mundo. Muita gente odeia a ela que ela conta. Muita confusão. Oitavo sinal. Oitavo sinal. A pessoa usa lâmpada branca e não lâmpada amarela. Ah, isso é. Tem um negócio que fica ligado. Minha amarela. Pronto, fechou. Estou brincando, gente. Essa é brincadeira. Piada. Eu não estou com lâmpada branca hoje. Mas é um grande sinal. Acho que foi tudo, né? Acho que a gente falou todas as bases. Ah, o que eu ia falar? Gente, a apresentadora esqueceu o que eu ia falar. Eu ia complementar alguma coisa sobre essa... Ah, não. Eu só ia complementar isso que eu falei. Do sucesso. Estar perto no sucesso também. Quando a pessoa não consegue só consegue estar perto de você na melancolia. Que é uma coisa no sofrimento. Ela está lá. Vaidade da bondade, Maria. Eu amo essa expressão. Vai. Maria Ribeiro. Maria Ribeiro. Crédito Maria Ribeiro. Vaidade da bondade. Gente, eu amei. Gente, eu amei também. Nossa, eu amei também. Foi maravilhoso. Com as pessoas que a gente não conseguiu responder porque chegou muita pergunta. Eu estava aqui tentando administrar. Algumas a gente foi respondendo aqui meio no papo. Meio naturalmente. Outras a gente não conseguiu contemplar. Mas voltem segunda que vem às 20 horas. Estaremos aqui na live de Universo. Sigam Fernanda Nobre. Maravilhoso. E esperamos Fernanda Nobre em Universo. Eu acho que você deveria fazer parte dessa campanha. Vamos fazer essa campanha. Vamos fazer esse programa do Universo. Fernanda Nobre Universo. Porque a gente está com uma patotinha. Entendeu? Natália Timerman. Cris Guterres. Guterres, meu amor. Maravilhosa. Ana Canosa. Andressa, Suzana André. A gente está com uma turma. Tati. Vai para a time. Modéstia à parte. Eu quero fazer parte deles. Vem, Ferra. Comentem aqui. Eu vou deixar a live. Um monte de gente perguntou. Eu vou deixar a live salva se tudo der certo. E aí vocês entram lá comentando queremos Fernanda Nobre hashtag queremos Fernanda Nobre. Gente, foi um prazer. Inenarrável. Eu entrei toda desanimada. Estou saindo toda, sei lá. Posso agora sofrer um prédio. Obrigada. É o sinal de que a nossa amizade não é tóxica. Amizade total. Obrigada pelo convite. Obrigada, Cris. Quero ser mais sua amiga. E Mary, obrigada por todos os anos, todos os minutos, cada momento. Eu te amo e serei sempre sua. Ai, gente, eu também quero fazer declaração para a Mary. Ai, gente. Uma amizade que revolucionou a minha vida inteira. Profissionalmente, pessoalmente. Vocês duas também me modificaram totalmente. Aliás, isso é uma outra dica, né? Pessoas que te modificam, né? Que têm coragem de... Te puxam para cima. É, de te levar para outros lugares, assim, e fazer isso com amor. Bom, gente, vamos parar com o amor e daqui a pouco o chão. Vamos parar. Beijo e tchau. Beijo, boa noite. Tomando a hashtag, já botaram. Queremos ter novos. Gente, põe, vai que eles me contratam. exatamente. Vem ter. Beijo. Beijo. Boa noite. Beijo, gente. Beijo. 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 Obrigado.